São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Isto sim é que é bonito, isto sim é que eu cantarei Olmoçam forte e se banhe, que a senhora está a gravarei São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Olmoçam forte e se banhe, olmoçam forte e se banhe Não cansei na minha terra, foi cantar a terra alheia São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Olhem que a senhora está tão linda, que a senhora está o rumor lá Vai uma salva de palmas, este é que eu vou poder-te acampar São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Sou do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Olhem que a senhora está tão linda, que a senhora está a gravarei Vamos que a senhora está tão linda, que a senhora está a gravarei São do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Sou do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Sou do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Sou do Norte, São do Rio, minha terra, meu cantinho Música